Hô, 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 o cão voltou pra dar presente pra todos que se comportaram E também pros que não se comportaram Eu trouxe um presente, espero que gostem Sei que não é o que vocês imaginavam Tá bom, é sim É que a regra continua até no Natal Relike agora o azar, caramelo Ai, Natal, férias Época perfeita pra se divertir E eu tô aqui pra tirar esse tédio e essa tristeza do rosto de vocês O Samuca separou a melhor lista de shorts natalinos pra gente se divertir Se vocês quiserem reclamar, reclama com ele que tá logo ali atrás Começando pelo... O Papai Noel Brasileiro Pera, essa não é a Papai Noel... Ele é O Papai Noel da seleção brasileira Chuteira dourada, calça do Brasil, terno azul e amarelo O Papai Noel do Brasil é... é diferente Vai trazer o Hexa pra gente Só que não Um supermercado resolveu fazer uma propaganda natalina Valeu, Natalina E foi isso que saiu Que... que é isso, cara? Que que essa mulher tá fazendo? Ai, meu... É... Compre peru aqui Que isso, cara? Panetone com sarrada? Isso que é marketing Cês só vê aqui no canal do Lucão E esse é um homem inteligente Olha o que ele fez pra não perder a coberta Mulher dele vivia tirando a coberta e ele foi mais inteligente Usou a camiseta de força Natal tem neve E também gelo Porque é uma época gelada Esse é o gelo de uma cama elástica sendo quebrado Parece que tá quebrando a Matrix Isso é muito satisfatório e estranho ao mesmo tempo O planeta Terra existem coisas estranhas Às vezes inexplicáveis Ok Ave Maria Inexplicáveis como esse vídeo O maluco joga o chinelo E desliga a luz Gênio Já esse maluco Pega o chinelo Dá uma chineladinha no cachorro O cachorro fica assustado Não sabe por que que esse maluco fez isso E apaga a luz Genius Eu falo pra vocês O Natal do Brasileiro é diferente O Papai Noel do Brasil Ele dança reggaeton E... E quebra o bumbum Não mais bizarro que uma privada voadora O ser humano, ele não tem limites Dessa vez fez uma privada voar É... Não tá voando tão bem Mas tá voando, tá? Com direito à câmera de primeira pessoa Tá vendo o voo e... Todos os passageiros se foram Se foram igual a dignidade desse Papai Noel Ele tá... Cuidado, Papai Noel É melhor parar de andar pra trás, cara Calma! Fica... Fica frio aí! Eu avisei Existem Papais Noéis que dão presente E outros que dão caneta Isso aqui dá caneta Eu não tô... Mano, o cara joga muito Vem, Maria Melhor Papai Noel jogador do mundo Caneta em outro A cada caneta é um brinquedo que o cara ganha Esse não tava preparado Esse daí tirou até o chinelo Pra tomar a caneta do Noel Já essa mãe recebeu uma trollada natalina Valeu, Natalina! Ela foi tirar o pote que tinha no chão Tirou primeiro... Que isso? Outro? Vamos pro próximo Outro? Outro? Mais um? Mais outro? Mais outro? O filho olhando pra ela Ele vai apanhar, mano Não falei? Eu não avisei O Papai Noel dos Estados Unidos vem de trenó O do Brasil vem de carroça Cada um vai como pode Ave Maria Cavalo ficou pistola Confundiram ele com uma rena Cavalo é um cavalo, não é uma rena Natal também me lembra Minions E Minions da vida é real São zoeiros Esse é o malvado favorito Ave Maria Ave Maria É festa Os Minions tão indo celebrar O primeiro encontro do irmão mais novo dele O cara chamou a crush pra sair O cara chamou a crush pra sair E os Minions vieram no encontro E é isso que tá dando Destruir o primeiro encontro dele Sobrou nada E se no multiverso nada distante Os galos fossem os vingadores? Ai meu Deus do céu Chegou o galo Thor Eu adorei Papai Noel que dá grau É Papai Noel brasileiro Não era pra fazer isso não Não é pra dar grau não Noel Fica calmo aí Fica frio Saio dando grau com a moto Que isso cara? Ele tá fazendo a moto pegar Pegar no tranco Vrum vrum Pega no tranco Vamo Pegou Não é que pegou? Tem um macete Tem a manha No Natal também Existe a dança das águas Essa É a dança das águas mais linda Que vocês vão ver na vida de vocês Tudo sincronizado Colocando água na boca E cuspindo no público Ai que afeto Que vocês acham que essa porta vai abrir? Por acaso? Ela vai Porta do Minecraft abrindo na vida real Também tem a porta de madeira Mais humilde No Natal temos tiktoks de Natal É Um mais bem produzido que o outro Esse levou praticamente uma semana pra ser feito Ela abre o presente Sai o Noel Noel dançarim de tiktoker feito de roupa e muita edição Ah o passinho dele Pra comer as comidas natalinas Você precisa de um garfo robótico Você coloca a primeira pilha A segunda Fechou Pronto Agora pode ligar Tá bom mas pra que que serve isso? Invenção genial Você nunca mais vai precisar enrolar o seu macarrão no garfo Gostou? Isso aqui é a trend dos americanos Os americanos eles gostam de fazer as coisas deles Todo mundo coloca um Uma bolinha dentro da Que nem um amendoim velho Todo mundo coloca o seu amendoim Pera Calma É amendoim demais Eu não esperava tantos assim E o último é o Senhor Pato Que fofura Tem gente que não tem amor a própria vida Esse cara pegou Jogou um balde de lego Num colchão E pulou nele Ai Já esse aqui tem um pet periquito É normal a pessoa ter um cachorro Um gato Mais um periquito E parece que o periquito adora Ir aonde ele tá limpando Periquitinho sacana O banco que promete trazer a sua crush em segundos Você senta no banco E ele traz a sua crush pra você Isso é coisa de asiático né Porque no Brasil Não acontece essas coisas não Mais fácil a crush sair correndo A vingança do que já foi trollado pelo serveteiro Ele pega Finge que vai pagar e pega Toma Trolou de novo Gangsta Insano Em Dubai É assim que eles limpam a calçada Junta 30 limpadores Moleque Que isso Chega a ser satisfatório E no Brasil é assim que se dança na calçada Pega Pega o swing Do moleque Juro pra vocês Que vocês vão refletir vendo esse vídeo Vai abrir um questionamento no seu cérebro Isso se chama arte Eu tô entendendo Vocês estão? Faz todo sentido Ah Pera Ah Entendi Carreta furacão Só que De papai noel Na verdade isso é vídeo de kawai Estão dançando vai lacraia Esses caras tem quantos anos? Tem que dançar bem cara Quando deixa o filho com o pai É mais ou menos assim Mas vai brincar junto Deixa o filhinho retinho na cama elástica Que que esse pai tá fazendo cara? Esse filho é muito novo pra Que? Pega o filho no ar Dá um mortal de costa Gira Pro outro lado Entendi Mas isso tudo foi longe demais Inclusive eu com essa fantasia de noel Tá bom Eu não sei o que eu tenho na cabeça É melhor eu indo nessa Um abraço do Lucão Ho 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 Fiquem com Deus Tchau